Aí, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, agradecer a Deus por mais um dia, eu tô aqui na casa de um amigo meu, hoje é dia 14 de janeiro de 2024, um domingo, tô na casa do meu amigo com o Padre Tico, ele tá contando aqui um pouco das histórias sobre a agricultura dos anos ruins, né? Aí o senhor, com o Padre, ia dizendo que trabalhava com uma era no enroçado, passando fome com uma era Mas, com o Padre Tico, o senhor não tem vergonha de dizer? Ô, com o Padre Tico, e o aimoço do senhor era o quê? O que era o aimoço do senhor? O feijão? Mas, tinha carne Tinha não, pai, então era só pergonhinho Meu pai é terra, e o senhor puxando inchada É, e eu lhe tomo massa Ah, meu Deus Pai, eu confio demais Ô, o Padre Tico, o senhor lembrou o ano, que o senhor passou esse aperreio, esse sofrimento Mas, foi na década de quanto? De 80, de 70, de 90 Foi, foi pra isso mesmo Aí, quando eu não quei esse roçado, aí o senhor já morreu de estico Não, o marido Zé, na criada, ela tratava desse tamanho, sabe? Dizinho Aí, ele diz, bichinha, você vá em casa, na casa de Tico, que ela tá até caderno na toneta Dizinho Eu não subi não, assim Tico, eu tenho um, eu ainda, o pai já tava com meu lucro real lá no final do som, sabe? O senhor já chegou até a lucrar nesse ano? Eu cheguei até a lucrar nesse ano Era o que, Pai? O senhor plantou lá, ginô, melancia, fava Fava, feijão, milho O milho já tava maduro Já tava maduro já Mas, Pai de Tico, eu vou dizer um negócio do senhor Eu também passei muita fome na minha vida Eu tô comendo uma coisinha, Pai de Tico, de 10 anos pra cá Mas, de 10 anos pra trás, eu sofri o diabo O sofrimento foi grande Eu não conto coisa boa, não A gente, compadre, tomava uma chiquinha de café de manhã Comia um prato, comia um pratinho de farinha Quem tinha farinha com rapadura, não era? Farinha, rapadura, era com mesão E empurrava de manhãzinha até 11 e meia Aí, vinha pra casa, compadre, comia 4 carocinhos de feijão com rapadura de novo Quem tinha rapadura? Quem tinha era luxo Isso era negócio pra cá, tinha condição E quem não tinha, compadre? E quem não tinha era o feijãozinho puro Macaça Pois é Sim, aí, compadre, eu vou dizer a você agora Aí, se usar a maçã, eu disse Tico, eu mandei ele chamar lá Que eu quero dar dois quadros e eu vou saber a você Dois quadros? Dois quadros Ô caba macho Aí, eu disse No mesmo ano ainda Sim, no mesmo ano Aí, eu disse Eu vou pegar, mas eu tenho o meu roçado pra quebrar e... Pra o feijão Ele disse Não, quando você terminar tudo aí, não ajeita lá Aí, depois tá certo Eu deixei ao fundo, seu Zé Cuidou os quadros de roçado Sim, sim Fiquei, pai Aí O filho dele tava com o quadro já, padre, pronto Tava com o quadro pronto? Já, já tava pronto Aí, eu disse Tico Esse quadro de roçado eu vou lhe dar com o bar pra São Paulo Sim, senhor Me deu Entirei três quadros de roçado Três Três Já tinha dois Nissão com um, três Dois Aí, eu fui lá em seu Zé E ele me dá É Me dá, rapaz Feijão, bilho Ô, riqueza Tá fantástico, rapaz Ô, compadre Tico O senhor já chegou a amansar burro brabo Não, rapaz De cela, homem Cavalo O senhor já chegou a andar Em cavalo, em jumento Em... Montado Mas, compadre Tico Já andou a cavalo O padre Tico Antigamente Os transportes da gente Era cavalo e bicicleta E jumento E jumento E jumento Os cidrones Dali de cima Eles vinham nos burros Mundo nos cavalos Eu esperava no caminho Por eles Aí eu ia pra rua mais eles Eu acredito, padre Tico Mas, compadre Tico Eu passei muita fome também Tudo nos animais E hoje, compadre Tico Nós temos um pedacinho de carne Pra comer, né É, compadre Hoje tá bom Tem um leitinho de uma cabra Tem um docinho Tem... O meu patrão Era o padrinho de Assis Padrinho de Assis É, o padrinho de Assis O padrão do senhor O final da carinha Tá vendo, Assis? Era o final da carinha Era o padrinho dele, né Aí, compadre Ele disse, Romão Ele chamava com o Romão E era Ele não chamava o meu nome De francisco, não Sim, senhor E o Romão era meu pai Era o final do Romão Eu me lembro, padre Tico Eu me lembro Aí, compadre Ele foi e disse Diz Romão Você vai passar Por tempo ruim na sua vida Ave Maria, compadre E você nunca viu Mas, compadre Tico Pelo amor de Deus Aí, eu disse Romão Diga uma coisa Ele era doente de cansaço, rapaz E era Ele disse Romão, qual a riqueza do mundo? Eu só quero É a saúde É a saúde, compadre É, pai Ele disse Você agora falou Nós pode ter, compadre O que tiver Se nós não tiver A saúde Não vale nada, não Não tem nada, não Aí, ele disse Você está nesse Estócio Cotecico Eu disse Tô, senhor Isso aí não vale nada, não Não vale nada Ele disse Aí, eu Morreu Deixou tudo O dinheiro aí Para a família É isso mesmo É besteira Ô, compadre Tico Aí, o senhor Já fez muita cerca Botou muita broca De roçado O senhor Já chegou A cortar Velói Gravito Já, já O senhor Já chegou A bater tijolo Não, tijolo Nunca batia Naquelas grados De mão Não, batia não Agora, botar a broca Eu botei Não sei quantas coisas Eu e o compadre De Chibanca De Chibanca Ave Maria, compadre Nesse tempo Não tinha tratou Mas, o senhor Comia bem Nesse tempo Comia Nesse tempo O tempo estava bom Já estava melhor Já estava melhor Mas, compadre Tico Pelo amor de Jesus Cristo Me orou para nós Me orou Me orou Foi bom Aí, nós Aí, nós fazíamos a feira Sim, senhor Ia trabalhar na broca Quando nós terminamos O serviço da broca Fomos plantar a paima Plantar a paima, padre Plantar a paima Quando nós fizemos O serviço da paima Eles têm um barreiro Para tirar a lama Com o pai Eu tenho peleitor Eu fui tirar mais dele Foi mesmo Foi, pai Era bom Com o pai Tico O senhor já fez Caio e voelha De caivão Não, não, padre Cavo e voelha Para fazer caivão Não, nunca fiz, não Mas, compadre Tico Eu só vi Três serviços ruins Bater tijolo Pois é Manual Manual, é Cortar veloz E puxar a gás E puxar a gás De maca de mão De maca de mão Puxei demais E outro serviço rico, padre Sim É fazer caivão É Pois é É um serviço muito ruim Na vida da gente Puxar a gás Maca de mão, padre Puxei muito Puxou, compadre Puxei demais Lá em casa Quando era no fim da semana Os faros Os faros Mas, patrinho, essas motas passam aqui em uma velocidade tão grande, né? E se vocês veem o que está acontecendo aí? Estão jogando na frente das Mercedes aí Estão jogando Como é, compadre? Estão jogando na frente das Mercedes Mas, compadre Tico, pense E na caçamba também Pense Num troço mole que eles estão atravessando a moto na frente, né? É Porque uma Mercedes e uma caçamba assim É mole Para uma moto Para uma visão dele, né? É correr demais Essa semana não foi pra nadinha Para uma Mercedes grande matar um aí Sim Mas, compadre Tico, reclama a eles para andar devagar, compadre Ele não é doido Compadre, pela... Tá, eu fiquei preocupado agora, compadre Não, parece que eles se virem O cara vai atravessar uma moto assim na frente de uma Mercedes Ele joga Joga aqui É Não machuca a Mercedes, não, a moto Ele quer ficar machucado a ele É Ô, minha nossa senhora Ô, afragelo Não tem nem dois cabelos Eu estou aqui, pessoal Na casa do nosso amigo Assis Gente boa Pobrezinho de Assis Eu vim aqui para ele fazer um serviço de solda para mim Isso aqui é a churrasqueirinha dele, ó Mas faz muitos anos que ele queimou algum churrasco aqui dentro Só tem casa de aranha Eu vou dar conselho O pobrezinho de Assis A lenhinha A lenhinha do pobrezinho queimar, ó Gente Estou na casa do pobrezinho de Assis Gente boa Eu não quero, gente Fazer campanha para Assis Porque eu faço de bom gosto De bom coração Que o pobrezinho está Latindo de noite Para economizar a língua do cachorro Aí quando eu faço uma campanha para eles Vocês ficam xingando E o fogo dele, ó Não foi nada no fogo ainda, ó Ainda agora eu cheguei aqui Tinha uma lagartixa Parecia um térgio dentro do fogo Gente Quem puder de bom coração Eu vim aqui, gente Para ele soldar essa corrente Porque essa corrente Deu um vento lá em casa esses dias E torou essa corrente Ela não é fina, não Foi um vento que deu Deus perdoe Aí eu trouxe para ele soldar Ele soldou Ainda agora, gente Ele contando a situação dele Que nem o fogo fizeram hoje Que não tinha Nada Olha, pode ver, olha Olha Tinha uma lagartixa dentro desse fogo hoje Que eu pensei que era um Eu pensei que era um jacaré O pobrezinho queimando na lenha Disse, bem de dito Abra uma campanha para mim Ver se eu arrumo menos café e açúcar Eu não gosto, gente De fazer campanha Porque vocês ficam criticando Mas quem puder Me quiser dar uma ajuda Nosso amigo Assis Com as graças de Deus Mande Assim Sem compromisso nenhum Bom dia Diga o número Do seu pix Porque no meio de muita gente Vai que tem um cidadão de bem Um homem de Deus Posso botar alguma coisa para você Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Por estar nos proporcionando Esse dia maravilhoso Com a graça de Deus E em segundo Agradecer a você Benedito Que vem aqui Fazer essa campanha Por isso Eu estou aí à vontade Entendeu? Valeu Assis Obrigado Nesses dias Ele não sabe o dia Ele não sabe o dia da manhã Ele não sabe as dificuldades da vida E critica o próximo Não é assim É verdade Se você critica Não critica Fique quieto É verdade Se você não pode ajudar Se você não pode ajudar Em tirar uma moeda do bus Para ajudar um próximo Fique quieto Pelo menos Aquele próximo vai saber Que foi você Que criticou Através de um canal É verdade E quero que Deus abençoe A todos Que me criticaram Através do canal De Naldo Vida no Cariri Agradecer Tober Naldo Buda Que fez o canalzinho Comigo Viu Nardo Fez a minha campanha Portanto Teve muitas pessoas Criticando Porque não sabem a situação Ah vocês caiam alguma coisa? Nada Graças a Deus Nada Nada Graças a Deus Pode ter caído Para os criticantes Né? Eu quero que Deus abençoe Que caia para eles Deus abençoe Todo mundo Numa linha geral Mas só assim pessoal Eu tenho profissão Eu sou operador De rescavadeira Eu sou motorista profissional Sou um cara habilitado Categoria D Remunerada Mexo com serviço de solda Serviço de madeira Sou pedreiro Diversos serviços Eu sei fazer Mas a gente vem Numa terra muito sofrida Que é a velha Paraíba É o lugar assim Que não abre espaço Não dá oportunidade Não tem vida no lugar Né? Portanto Já pedi serviço Serviço a várias pessoas Já fui Na empresa Que vai abrir aqui Na cidadezinha aqui Próxima Pedra Lavrada Da Energia Órica Já fui lá Já mandei currículo Mas até agora nada Então portanto Se eu não pedir Roubar é que eu não posso É verdade assim Nós temos que pedir a Deus E a nossos seguidores Então quero agradecer a Benedito Valeu assim Valeu mesmo Não tenho vergonha nenhuma Dizer que estou passando Por uma fase da vida Uma fase rir Mas Deus vai melhorar Está sendo fácil para mim Está sendo fácil para mim E estou aqui Quem puder me ajudar aí Vou mandar o meu Minha chave Pix Através do canal de Benedito Por quê? Aqueles que se puder me criticar Não critique não Fique quieto Entendeu? Porque nem Deus agradou todo mundo Porque eu vou agradar Com minhas palavras É verdade Assis É verdade É verdade Então é assim galera Meu nome é Francisco de Assis De Freitas a Pris Minha chave Pix E meu Pix é 83 9 8223 2466 Agradecer mais uma vez A Benedito Meu amigão Valeu Assis Tamo junto e misturado Que nem diz o ditado Apoio foi gente Eu vim aqui fazer Serviço dessa corrente Que o vento torou E eu fiquei Comovido O fogo do nosso amigo Assis Com a lagartixa dentro Ele disse Benedito Não foi botada a panela No fogo E eu disse Eu disse Que não ia fazer Campanha pra ninguém Mas Em nome de Jesus Primeiramente De nossa amiga Assis Tá aberto Essa pequena campanha Quem puder ajudar Nossa amiga Assis Ajude Que Deus ajude o próximo Assim repita o Pix De novo Pra nós encerrar o vídeo É 83 Paraíba É 982 23 2466 Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe Fim de semana pra vocês Aí tudo Tá bom Valdeir Moraes Gente 45 anos No ramo de experiência De seguro De carro De moto Quem quiser Segurar seu carro Sua moto O endereço certo Valdeir Moraes Campinas seguro 100% Segurança Pô Patrico Vou dar um abraço Pra Jura Moda Jura Moda Vai um abraço Meu também Pra Jura Moda Vamos em frente aí Seu Amilton Dona Neide Da cidade de Caruaru Teve lá em casa Seu Amilton Que Deus abençoe O senhor Sua esposa A dona da cidade De Mossoró Da oficina Mercântica De pneu Quem for aí Pro estado Do Rio Grande do Norte Precisar de serviço De pneu Procurar Nossa amiga Adonis Campinas Quais são Suas considerações Finais Pra gente Encerrar O vídeo Do dia É Eu sei que tá bom Tá bom Tá bom Suas considerações Finais Pra nós Encerrar Sei que a luta É É Cumpadre Vamos agradecer A Deus Sobre todas as coisas Deus abençoe A todos Estamos precisando De muita paz Muita luz Muita energia Vinda de Jesus Saúde a gente tem Saúde a gente tem Vamos pedir o livramento De Jesus E outra coisa galera Se você não conseguir Colocar no meu Uma ajudinha Que seja Pode colocar no nosso amigo Birinito também Viu que ele é um Cara de mundo Quem quiser Se não acertar no dia assim Se quiser colocar no meu Tá na mão do nosso amigo Assim O meu PIX é 993-43-1295 Benedito Rodrigo da Silva 83 Paraíba E a galera da Paraíba Em geral Quem quiser fazer Esse vídeo de sódio Pode vir pra cá Que tá me ajudando também Em eu ganhar uns trocados Eu faço vídeo de sódio Tem todas as ferramentas Trabalho em casa mesmo Tô querendo concluir Meu Meu Gapãozinho Que Deus vai me abençoar Que eu concluo Pra trabalhar Não é Benito Com certeza Vai dar certo Cumpadre Tico Tô na sua Residência Diga as considerações Finais Direto pro canal Do Youtube De Benedito Silva E dos Oito Baixo Quais as suas considerações Finais Para nós encerrar o livro O que? Que Deus abençoe nós todos Amém E Jesus Guarde nós Amém E a Virgem Maria No lado de nós todos E que arruma um serviço Para ele E arruma um serviço Para vocês Que com fé em Deus As coisas Dá certo para ele Se Deus quiser Compadre Tico Manda um alô Para Valdaí Moraes Da Campina Seguro Um bom dia Bom dia Valdaí Moraes Da Campina Seguro Da Campina Seguro Pronto Compadre Peça pro povo O Intêntico Agricultor puro Isso aqui Isso aqui gente Não tem montagem Não tem nada Isso aqui Isso Um homem desse Morrendo Ele vai diretamente Pro céu Não carece Nem por dentro da igreja Para benzer isso Não Deus me perdoe É um homem Que não tem Margado com ninguém Não sabe ler O senhor sabe ler Sabe escrever E como é que o senhor Assina a sua assinatura Não É no dedo É no dedo Apresenta o dedo Como é o dedo Eita Gente Fica todos com Deus Paz no coração Fui-me embora Com as graças de Deus Fui